E aí, pessoal, beleza? Miranda aí falando com vocês. Bom, vamos para mais um vídeo? Eu queria dar uma notícia para vocês, é o seguinte, né? Uma das últimas obras do Van Gogh, parece que foi a... Umas raízes que ele fez. E o que acontece? Fazia 130 anos que as pessoas tentavam, o cientista aí, os pesquisadores, né? Os pesquisadores, na verdade, os cientistas, não, desculpa. Os pesquisadores tentavam descobrir aonde que eram essas raízes que ele pintou. E como ele andava muito, para quem não sabe, o Van Gogh pegava o cavalete dele e tal. Isso ele até retratou ele mesmo, num autorretrato, que é o pintor, né? O pintor é o caminho da pintura, lá, alguma coisa assim, é o nome dessa tela. E ele andava muito, né? Ele era... O Monet fazia muito isso também. O Monet, o Cezanne, o Renoir, né? Eles andavam muito para descobrir alguns locais para onde que eles poderiam fazer as pinturas dele. E o que acontece? O Van Gogh, ele andava bastante, ele andava mais do que todo mundo. Então, ele andava um quilômetro, dois quilômetros, cinco, dez, entendeu? Ele ficava o dia inteiro fora de casa, às vezes para fazer uma tela só, né? E o que acontece? Essa última tela dele foi umas raízes, né? E ninguém sabia onde que era. Aí começaram a pesquisar, pesquisar, né? Muitos e muitos anos atrás isso aí e nunca descobriram onde foi. O local é exato. Sabiam o que era na França, mas não sabiam onde que era. E tem um site ali, o DW, né? Que ele é uma TV de comunicação, né? Acho que tem até rádio também eles. E é um meio de comunicação aí que está na internet também. Tem site, eles têm canal no YouTube também. É alemão, tá? O DW. Os canais a cabo têm esse canal aí, né? E o que acontece? Eles que noticiaram, eu vou deixar o link na descrição, tá? Para vocês darem uma olhada. Está em português, tem o DW em português, tem inglês, tem alemão. Tem outras línguas também. Acho que tem até chinês, né? Então o que acontece? Aí eu estava dando uma olhada ali e... Aí eles descobriram, né? Depois de 130 anos eles descobriram o local exato. Onde que ele pintou. Tem algumas árvores, né? Tem umas raízes e tal. E eles chegaram a essa conclusão pelo seguinte. Foi um cartão postal de 1900. Parece que tinha um rapaz com uma bicicleta. E aí eles compararam com a pintura e viram que era aquele local. Então, para você ver, né? Às vezes a gente faz umas pinturas aí que ninguém sabe onde que é. Hoje em dia a gente tem a tecnologia para ajudar a descobrir isso. Por exemplo, tem locais que eu já pintei, né? Por exemplo, lá em Camburi, tem algumas telas aí que eu não sei onde está. Eu já vendi e tal. Então são locais que na hora que eu morrer vão tentar descobrir onde que é, né? Isso daí que é o mais interessante. Tem lugar que você... É muito assim as pessoas que pintam ao ar livre, né? De vez em quando eu faço isso. Não é sempre. Eu não tenho grana para ficar viajando. Mas se eu tivesse grana, assim, se eu vendesse minhas telas por um preço bem maior, aí eu estaria viajando, né? Pegava aí um busão, ia lá para o litoral norte, fazia uma tela e tal. Depois trazia. Eu fiz isso há dois anos atrás. As que eu faço, eu pego de fotografia mesmo e vou fazendo. Porque não dá para me pegar um ônibus e ir lá pintar, voltar e tentar vender aqui, né? Eu teria que ter um cliente já que me pagasse para fazer isso. Aí sim eu faria. Então, assim, as dificuldades financeiras te interrompem de fazer muitas coisas. Então o que acontece? Naquele tempo... Então, assim, não tinha tecnologia que a gente tem hoje, né? A tecnologia era totalmente diferente do que nós temos hoje. No tempo do Van Gogh, estava caminhando a eletricidade e essas coisas. Então, o que a gente tem hoje, por exemplo, é um celular que filma, que faz ligação, que entra em rede social, que se comunica, que faz tudo isso. Eu acho que um negocinho desse tamanho assim, né? Na palma da nossa mão, colocasse naquele tempo, Nossa, as pessoas iriam ficar encantadas, né? Eu ia falar, nossa, será que morde, né? Eu ia colocar a mão assim. Então era diferente o tempo dele, né? Então ele tinha muito tempo para andar, né? Eu também tenho muito tempo para andar. Só que eu moro em cidade também, né? Eu não moro em interior. Se eu morasse em interior, eu pegava, ia até a esquina, colocava o cavalete, tentava pegar um lance e pronto. E aqui tem, na verdade, tem alguns lugares, umas casas bonitas. Só que me falta mesmo, por exemplo, material. Você tem que ter muito material para fazer isso, né? Por exemplo, aqui é muito morro, vai e volta. Então é muito cansativo você pegar o cavalete e ir. Por exemplo, eu estou querendo ir lá no Ibirapuera, né? Pintar o ar livre. Mas eu tenho que pegar dinheiro para poder ir, porque aí eu vou ficar lá. E o parque está abrindo, eu acho que é das oito às quatro. Acho que é das oito horas às quatro. Alguma coisa assim, ou das dez às quatro, não sei. Enfim, dá tempo de pintar, de fazer uma tela rapidinho, fazer ela rápido e chegar aqui em casa e terminar, né? E eu pretendo fazer isso mais vezes e que você treina a sua visão. Isso aí é muito bom. Então o Van Gogh, ele fazia muito isso, né? Ele viajava naquele pensamento dele, né? No mundo dele e tal. E ele pegou, antes dele morrer, ele fez essa telinha aí, né? E inclusive ela tem umas cores muito fortes, né? É muito bonito. Eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. E foi descoberto o local onde ele pintou essa tela. E se você reparar bem, umas raízes, está praticamente do mesmo jeito que ele pintou, né? Não foi alterado. Tem uma tela dele também, que é... Uma não, tem várias telas dele. Onde que ele pintou... Tem um quadro muito famoso dele, que é umas lavandeiras lavando roupa no rio. Esses daí vocês devem conhecer. E tem um barquinho e tal. Está do mesmo jeito, está daquele jeito ali e tal. Uma outra ponte que ele fez foi destruída na Segunda Guerra. Aquela Casa Amarela foi destruída na Segunda Guerra também. Muita coisa foi destruída na Segunda Guerra, né? Então, o que acontece? São... De tudo que ele pintou, algumas coisas ainda estão de pé, né? Outras, por exemplo, que nem o Moneu. A casa dele ainda continua conservada, né? Então, algumas coisas que eles pintaram, né? No século XIX ainda estão de pé. Século XIX, XX ali, quem pintou, quem fez pintura na Europa e tal, ainda continua de pé. Que os europeus ainda conservam, né? Eles gostam muito da coisa de arte e tal. E o que acontece? Então, tem até um tour que você faz pelos lugares que o Van Gogh passou, né? Começa pela Holanda, aí depois você vai pela França e tal. Tem um outro tour também que eu sei, que você visita a Holanda, a França e você vai para a Inglaterra. Mas é mais caro. Só que lá para eles é barato, né? É como se fosse daqui para o Rio de Janeiro e você está em outro país, entendeu? Então, vai R$200, R$150 e você vai para outro país. Não é aqui que nem uma área continental, né? Gigantesca e tal. Você tem que viajar horas e horas e horas. Ou até dias para chegar em outro país. Lá é pertinho, um país do outro. Então, tem esse tour, né? Que você faz. Você pode conhecer os locais que o Vincent passou, né? Tem até o sanatório que ele ficou. Tem a casa que ele morou. Tem o restaurante lá que hospedaram ele também, né? E aonde que ele morreu. Se eu não me engano, tá? Eu tenho quase 100% de certeza que é isso. E tem os campos de trigo. Tem um que está de pé até hoje lá. É uma plantação e tal. E é uma pintura que ele fez. Eu acho que tinha uma... Era uma... Tipo uma indústria, assim, que tinha atrás, né? Hoje já não tem mais a indústria. Mas o campo está lá. Igualzinho. Então, assim, caramba, deve ser fantástico, né? Você pisar no lugar que o Vincent passou. Deve ser muito louco, né? Você olhar assim. Deve ser uma atmosfera muito... Porque ele tinha uma visão, né? Diferente do mundo, né? Até aquele... Quando ele fazia o céu se mexendo e tal. Era uma visão que ele tinha, né? Até a NASA tem estudo disso aí. Que ele via acima das estrelas, né? Então, né? O cara era... O cara era foda. Vamos falar real, né? Vamos falar português, claro. O Vincent era um cara que... Ele estava há mais de 100 anos na frente do tempo dele, né? Na minha opinião, eu acho que ele se matou. Porque ele não aguentou de tanta gente que falava besteira. O cara foi lá e se matou. Lógico. Ele tinha uns problemas dele e tal. Como todo mundo tem. E eu acho que se ele estivesse vivo hoje. Por exemplo, se ele estivesse em 2020 com 35 anos, por exemplo. Se ele não tivesse feito aquilo. Se ele estivesse fazendo isso aqui agora, né? Ele poderia ou não estar ganhando uma graninha, né? Com as telas dele, com os quadros dele. Ou ele ia estar mais ferrado ainda, né? Porque parece que hoje as pessoas estão... Parece que não estão estudando. Parece que as pessoas hoje em dia estão ficando mais burras. E quanto mais burras as pessoas ficam, melhor os governos se impõem em cima delas. Então, não sei se ele viveria hoje bem. Ou se ele naquele tempo foi o tempo dele certo. Isso aí eu não sei falar muito bem. Mas o que acontece? Foi descoberto o local. Vou deixar o link na descrição, tá? Pra vocês darem uma olhada. É interessante, né? Saber essas coisas. Mas tem uma coisa que eu não vou gostar. Que é o seguinte. Já... Colocar uma faixa assim, né? Pra não destruir o local. Só que aí, daqui a pouco vai vir um e vai lotear. Aquilo ali vai vender, né? O último lugar que o Van Gogh vendeu tá 500 mil euros, entendeu? Porque foi descoberta a arma, né? Que ele se matou e tal. E foi vendida por 162 mil euros. Uma coisa assim. Que em reais, em reais dá cinco vezes, né? Dá 2, 4, 6, 8. Dá um milhão, vai. Um milhão de reais. Então, o cara se matou com a arma. A arma vale... A arma... Sei lá. Uma arma, um 38. Quanto que vale hoje em dia? Uns 3 mil reais. Então, de 3 mil passou pra um milhão de reais, tá? Então, o que acontece? É... Vira muita especulação, né? É... Muita gente querendo ganhar dinheiro em cima. Então, eu acho que daqui a pouco eles vão querer lotear lá o local e vão vender. Eu acho que não. Eu tô falando isso da minha cabeça. Eu tô viajando. Porque aí é assim, né? Quando o artista tá vivo, aí... É... Um ou outro compra, né? O Picasso morreu. Tiveram que fazer o inventário da casa dele. De tanta obra que ele tinha. Aí você fala, pô, o Picasso ganhou muita grã. Ganhou ou ganhou... O Picasso ganhou muito dinheiro com arte. Ele vendia muito. Só que ele produzia muito. Então, sobrou muita coisa. Entendeu? Tinha quadros, tinha escultura que ninguém nunca tinha visto na vida quando ele morreu. E tinha gente que morava com ele, né? Tinha aquele... O empregado dele que trabalhou com ele por 20 anos. Que arrumava a casa pra ele. Arrumava as coisas pra ele. E ficou com um monte de tela dele também, que o Picasso deu pra ele. Inclusive, isso aí virou até debate aí, uns tempos atrás. Que o filho do Picasso queria os quadros de volta. Falou que o Picasso não tinha dado pro rapaz. Só que o cara já tá velhinho, né? O senhor e a senhora lá tá velhinho. Ele falou, não, o Picasso deu pra gente. Acho que foi uns 20 quadros que ele deu pra ele. Pô, o cara viveu com ele. Entendeu? Aí você acha que o Picasso não ia dar uns desenhos pra ele? Pega aí um que não queria e tal. Ó, pode pegar. Pode levar esse aqui e tal. Você gostou disso aqui? Até como forma de pagamento. Moeda de pagamento. Entendeu? Então, o artista faz muito isso, né? Tá sem grana e tal. Alguma coisa do tipo, alguém gostou, ele pega e dá. Entendeu? Então, acho que o Picasso deu sim os quadros pra esse senhor. E ele foi tentar vender. Procurou o filho do Picasso e falou, ó, tem uns quadros do seu pai. Do seu falecido pai e tal. Mas tá aqui e a gente queria vender eles. Não vamos ficar com eles, né? Que a gente já tá em idoso. Eu vou tentar procurar isso aí. Eu vou explicar direitinho pra vocês. Mas foi mais ou menos isso. E a gente queria, né? Fazer uma... Vendê-los, né? A gente precisa vender e tal. Que a gente queria se mudar da cidade grande aqui. Morar num campo e tal. Alguma coisa do tipo. Mas queria vender eles. E aí ele pegou o filho do Picasso. O filho do Picasso tá vivo. O filho, a filha. Tem até aquela... A última mulher do Picasso, ela tá viva ainda. Ela é pintora também. Faz uns quadros muito loucos. Muito da hora mesmo. E o que acontece? É... Eles pegaram e querem e quiseram falar o que eles tinham roubado. Mas como que eles tinham roubado? Sendo que eles eram molequinhos, né? Nem tinham visto nada e tal. E o Picasso não tem testamento. Não tem nada falando de roubo disso aí. Então ficou muita briga, né? Judicial. Acabou que parece... Parece que os quadros, eles tiveram que devolver alguma coisa assim. E, meu, pra você ver, o cara foi honesto de procurar o filho dele pra falar. Ah, a gente queria vender e tal. Queria autenticar, né? Eles quiseram autenticar pra poder vender. Só que aí o cara viu, o filho dele viu e falou, não, não, os quadros é nosso e tal. Meteu o olho, né? Então é assim, cara. A gente é artista, a gente se fode aí na vida, né? Se ferra. Passa poucas e boas pra depois chegar, morre. Aí fica tudo aí, né? Fica tudo pra museu, pra pessoas interesseiras na nossa arte. Gente que quer ganhar dinheiro em cima, né? E fica tentando, de alguma forma, ganhar sempre muito mais daquilo que a gente poderia arrecadar em vida, né? Porém, hoje em dia, eu dou graças a Deus que eu vendo bastante, né? Eu vendo bastante tela. Agora parou, por causa dessa pandemia, né? Mas creio eu que já vamos retomar aí a vida, entre aspas, normal, né? Vocês estão vendo o que eu tô fazendo até live. Pra poder, de alguma forma, vir mais público, né? Pra mim. E o que acontece? Hoje em dia a gente tem as ferramentas que são na internet, né? Tem Facebook, tem Instagram, né? Tem a Twitch TV, quem quiser fazer live, vá lá e faz. Ao vivo, pode fazer no Facebook, pode fazer no YouTube também, não tem problema. Tem o Instagram, que é uma ferramenta muito boa pra se fazer divulgação. Tem sites. Então, assim, você dentro da sua casa, você consegue vender pro mundo inteiro, hoje, né? Não é fácil vender arte. Eu tô com 55 telas aqui, tudo parada, né? Ninguém tá fazendo oferta. Não tô vendo ninguém perguntando, né? Meu, você tem uma tela de tal tamanho? Cara, eu vendo por qualquer valor agora, né? Porque eu tô precisando vender. É um valor que eu não perca. Não tô vendo ninguém perguntando. Eu vendi outro dia uma tela por 50 conto aqui, do Pequeno Príncipe. E foi já de uma cliente minha, ela queria pagar mais, mas não conseguiu. Então, eu tive que vender esse valor. Vocês vejam como é que tá a situação da arte hoje em dia, né? Então, assim, se vocês verem por aí alguém que tá falando que tá vendendo muito, é que tá vendendo muito barato. Porque eu vi um artista, ele vende a 7 mil, 8 mil reais, as telas dele e tudo pra fora. Ele vendeu esses dias uma tela por 500 reais, tá? Então, tomem cuidado também com os golpes, tá? Na internet, que não tem ninguém vendendo arte, não. Eu tô procurando em todo lugar. Não tá vendendo. Não adianta falar pra mim que tá vendendo. Não tá, não. Quem tá vendendo, tá vendendo por menos de mil. Entendeu? Menos de mil reais, 500, 600, 200, 100. Aí vende, né? Eu vi um rapaz no Facebook e tal, ele pegou lá uma 5 e comenda. Mas ele tá vendendo por 100 conto cada uma. Entendeu? Por 100 reais ele tá vendendo. Então, assim, o trabalho dele vale 500, ele tá vendendo por 100. Ele tá vendendo 5 por 1. Entendeu? Então, tá meio parado ainda. Agora que tá começando as vendas, o comércio da arte, né? Eu peguei uma encomenda, aquela do avião, e vendi um pequeno príncipe aqui, né? Pra mesma pessoa, que é até o Instagram, o Mundo da Aviação. Se vocês quiserem seguir, tá lá. O Mundo da Aviação. Aí o rapaz veio aqui, pegou o quadro dele, veio aqui em casa, né? Então, eu vendi esse, eu tinha vendido... Quando começou a pandemia, tem 4 telas ali que eu vendi, tá parado aqui. Que a pessoa, elas são clientes meus, né? Mas tá tudo parado. Tão aqui. Produzi bastante, né? Nessa tal pandemia aí. E tão aqui, tão tudo aí. Na hora que eu voltar também pra Paulista, vai ter muita coisa pra se mostrar. Tem que ver se alguém vai querer comprar, né? Eu sou bem realista enquanto é isso, né? E eu já deixo aqui também um adendo, que é a parte de preço. Se você não abaixar o preço, você não vai vender não, cara. Pode doer no coração aí. Uma vez, uma mulher queria mil reais numa aquarela, ela não vendia fazia 5 anos. Eu falei, meu, pode te falar, real, você tá pedindo mil, vende a 100 reais. Pra você vender logo isso aí, tá? Quanto tempo na sua casa pegando poeira? Esses 100 reais e 5 anos você já fazia mil, entendeu? Ela não quis escutar. E esses dias ela veio pra mim e falou, ontem. Ah, hoje é a quarta, né? Foi segunda-feira. Ela veio pra mim, depois de 3, 4 meses que eu falei isso. Ela falou, ah, eu, Miranda, pô, obrigado. Eu tava me apegando muito àquela tela. E eu vendi ela por 150 reais. Eu falei, então, não é que ela vale 150, ela vale muito mais. Mas agora, a situação que a gente vive, você tem que vender barato pra você arrecadar dinheiro. Senão você não vai vender. Ela, pô, muito obrigado, acompanha o seu canal no YouTube, sou inscrito e tal. Eu não comento, mas eu acompanho. E você tem razão mesmo naquele negócio de preço, né? De você viver tua realidade e tal. E é verdade isso aí, entendeu? Não adianta você ver um quadro numa galeria por 5 mil e você querer ir e falar, ah, vou vender o meu por 5 mil. O meu vale 5 mil. Cara, você tem que viver tua realidade, né? Aí a gente volta pro Van Gogh. O Van Gogh viveu a realidade dele ali e pronto, acabou, entendeu? O que dava certo pra ele era ele vender por 400 francos, 500 francos, 600, por exemplo. E era a realidade que ele tá vivendo ali. E hoje em dia, se ele tivesse vivo e tivesse fazendo os trabalhos dele, é capaz de ele tá pedindo 5 mil euros, por exemplo. E é a realidade que ele tá vivendo lá na Europa, né? Que as coisas são caras e tal. É a realidade que cada um vive, né? Aí, por exemplo, eu dou sorte, né? Dou um... Deus me abre os caminhos aqui e tal. E aí eu vou... Sei lá. Vou pros Estados Unidos, certo? Vou lá pra Chicago. Vai ter uma exposição minha, aí eu faço abertura. Tem as pessoas e tal. E um exemplo. Isso aqui é fictício, tá? É um exemplo. Eu tô pegando só um exemplo. Aí chegar lá, eu faço a exposição. Eu vou ficar uma semana em Chicago, tá? E eu abro a exposição, tá? Falo com todo mundo. E tá lá os quadros pra vender. Só que aqui, aí por exemplo, eu vendo o meu preço. Aí lá, eu tô pedindo 5 mil, 4 mil dólares e tal. E aí eu levo 35 trabalhos, certo? Tá exposto. Vamos supor que eu vendi todos. Vem um cliente lá. O cara, meu, é muito legal o teu trabalho. Gostei, eu quero levar. Quanto que você faz tudo? Ó, tudo vai dar tanto. Mas eu vou te tirar aí 10 mil dólares pra vender. Um exemplo, tá? Aí... Não, beleza. Pô, gostei e tal. E como que eu faço? Ó, você paga, eu espero a exposição acabar. Eu te levo na sua residência. Ah, tá, eu moro em tal lugar. Tá, entrega. Então, assim, aí você já vai um outro patamar, né? Porque aí você vai ter recadado dinheiro, você vai ter grana. Você vai poder investir, por exemplo, você aluga até um ateliê. Aí eu me fixo, por exemplo, lá em Chicago, New Jersey, Califórnia, sei lá, qualquer lugar. E aí você começa um outro patamar, né? É isso que eu falo pra vocês. Então, o Van Gogh, ele vivia, né? Ele vivia do jeito dele ali. Ele ia nos campos, voltava e tal. E o que acontece? Aquilo ali era a realidade dele. Ele queria só pagar o irmão dele. Que era o quê? Pagar o aluguel, pagar as tintas, entendeu? Pagar as bebidas, né? Que ele trocava. Na verdade, o Van Gogh não vendeu um quadro. Ele vendeu vários. Ele trocava, né? Ele dava de presente e tal. Mas ele trocou muito por bebida. Ele chegava nos locais pra beber, não tinha como pagar. Pintava, né? Então, assim, ele vendeu muito mais do que um, pra gente falar a real. Mas, assim, dinheiro, dinheiro mesmo, ele recebeu de um só, que foi a vinha vermelha, né? Foi pra uma mulher. Então, o que acontece? Eu fico meio chateado, porque aí, quando o artista morre, eles vão atrás das coisas e tal. E fica querendo ganhar dinheiro em cima. Enquanto o artista tá vivo, né? Um ou outro que compra. Poucas pessoas que compram. Então, aqui no Brasil também é muito difícil vender arte. É mais difícil, eu acho que... A gente chegar nas pessoas e falar, cara, você conhece arte. Então, é mais difícil. Por exemplo, nos Estados Unidos, Europa. Até na China, cara. Na China, os chinês vão na Paulista e eles compram rodo comigo. Entendeu? Por isso que eu quero quebrar logo as coisas. Porque chinês eu pego pelo gogó, dou um mata-leão e ele acaba levando. Leva mesmo. E faz negócio. Eu gosto de fazer negócio com chinês também, entendeu? Então, assim, eles gostam muito de arte. Eles têm 5 mil anos já, né? Nós temos aí 500 anos, então eles estão muito mais à frente do que nós. Asiático compra muita arte também, entendeu? Tailândia. Até Cambódia, entendeu? O Cambódia foi um cara do Cambódia lá com a mulher dele. Conversou comigo e tal. Eles gostam muito de arte. Eles são milenários lá também, né? Eles têm séculos e séculos de tradição, né? Aquelas coisas místicas dele. Indiano gosta muito de arte, cara. Indiano é muito apegado à coisa mística, essas coisas. Eu tenho um cliente indiano aí, né? E o que acontece? Então, assim, o Brasil é que é novo, né? E a gente está passando por uma fase, né? Que você abre aí a internet e só está passando coisa de política. É política, besteira, né? É música ruim, né? Não tem aquela música que chama a tua atenção e tal. Não vou entrar em gostos musicais, certo? Que cada um tenha o seu. Mas tem muita música ruim, muita coisa ruim. Então, o brasileiro está consumindo muita coisa ruim. É muito difícil você chegar no brasileiro e falar de arte, né? Por isso que é muito difícil vender arte aqui no Brasil. Porém, é uma faca de dois gumes. Porém, eu tenho muitos clientes brasileiros também, né? Então, não posso reclamar do brasileiro. Porque eu estou chegando de vários jeitos no brasileiro. Vídeo no YouTube, no Facebook, no Instagram. Agora com as lives também, né? Daqui a pouco eu vou fazer as três horas. Então, assim, eu estou chegando em vários tipos de público, de vários modos diferentes. Então, se isso, um artista só consegue, imagina 30 artistas, né? Por exemplo, se pegar um outro artista que eu conheço, tal, ele fizer live, fazer um monte de coisa também, a gente vai chegar em muito mais residência. E muito mais gente vai conhecer a arte, entendeu? Por isso que eu me vendo tanto, assim, quando eu vou domingo, né? Para a Paulista, tiro foto, bom dia, e aí, galera, tal, estou aqui. É um marketing que você faz, que você tem que fazer para sobreviver. Porque senão, ou você morre um Van Gogh da vida, né? Tem lá só as loucuras, tal, ele pega um revólver e se mata, porque a arte você não vai vender assim tão cedo, né? É muito difícil vender a arte. Ou você pega, faz o teu trabalho, vai divulgando e vai esperando aparecer as vendas. É mais ou menos isso. Então, eu só sinto que, só para terminar o vídeo, eu só sinto que o Van Gogh foi muito injustiçado pelas pessoas também, mas que ele devia ter esperado um pouco, né? Para a sua arte vingar, entendeu? Ele devia ter esperado mais, ele morreu muito cedo, né? O Monet morreu com 80 e poucos anos, o Picasso com 91, o Modigliani também, você era um cara muito louco, pintava muito bem, mas acabou se matando, né? Era outro maluco. Então, assim, a gente pode ser louco? Pode. A gente pode ser doidão aí na vida, mas tem que ser doido, é um louco consciente, né? É mais ou menos isso. Mas é muito difícil você aconselhar louco com consciência. Então, ou você é muito louco e morre logo, ou você é consciente. Eu quase fui em 2016, estou aqui, graças a Deus. Eu era muito louco, estava muito doideira, usando droga, tudo, hoje eu não uso mais. Então, assim, eu dou graças a Deus que minha mãe estava ali, ela começou a ler a Bíblia com uma velhinha, apagou as luzes, ficou com a vela orando, e hoje eu estou aqui. Era para mim ter morrido aí em 2016, né? Então, estou com... Foi 35, 36, 37, com 35 anos era para mim morrer, não fui, voltei, né? Apaguei, voltei. Hoje estou aqui, não tenho problema nenhum com isso, de falar essas coisas e tal, pode até ajudar alguém, mas, assim, muita gente vai cedo porque não aguenta, né? Começa a usar droga, começa a beber, fazer as coisas e tal, que não aguenta a vida e vai embora logo. nós temos aí a M.O.N. House, né? Que não aguentou o baque da vida, o baque de marido, mulher, essas coisas, toda a fama, e acabou indo cedo. Então, assim, só para finalizar mesmo, tomara que eles não queiram vender, onde foi descoberto esse... as raízes, né? Onde que o Van Gogh pintou as árvores, as raízes, mas são raízes de árvores, tá? Eu vou deixar o link na descrição e é isso aí, galera, beleza? Mais uma história aí para vocês do passado do Vincent, né? É um dos artistas que eu mais gosto, não só ele, como tem o Pablo, né? O Picasso, o Monet, o Candice, que eu gosto muito, o Renoir também, então são pessoas, assim, que eu acompanho bastante. Tem o Kate Herring, né? Depois eu falo um pouco do Kate Herring também para vocês. Eu gosto muito dos trabalhos dele, já reproduci uns 4, 5 trabalhos dele. Eu fiz umas telinhas pequenas e eu vendi todas elas. Foi para um rapaz, ele passou, gostou, tal. Ele ficou conversando com ele, ele falou, pô, é do Kate Herring? Eu falei, é, tal. Ele falou, ah, eu gosto muito, tal. Eu falei, ah, eu gosto do trabalho dele. Aí ele falou, ah, mas você gosta do Van Gogh também. Eu falei, gosto, gosto. Aí a gente ficou conversando, tal. Aí ele falou, não, a história de vida dele é bem complicada, né? Eu falei, é, morreu cedo também, né? Mas deixou aí um legado, tal. E aí ele acabou comprando essas telinhas. Eu acho que eu vendi, na época, por 100 reais, uma coisa assim. Era cinco telas pequenas. Uma delas era o pessoal dançando, as outras eram os bonequinhos com coração, tal. E ficou bem interessante, né? Eu fiz um fundo meio colorido, tal, e ele comprou. Então, assim, tem artistas aí que eu gosto muito e vocês vão ver ainda eu reproduzindo alguns trabalhos deles aí, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Daqui a pouco tem live na Twitch TV. Tem um link aí na descrição. É Miranda Artiste, né? Twitch.tv barra... Twitch.tv barra Miranda Artiste. Tô fazendo live... Eu quero fazer live segunda, quarta e sexta. Aí eu tô já definindo os dias. de duas a quatro horas por dia, tá? Que é mais ou menos o tempo aí que dá pra fazer algum trabalho, conversar, bater um papo também. Então é isso. Quem quiser, segue lá, tá? Muito obrigado aí pra quem assistiu até agora, né? E você vê que um pedacinho de arte dá pra gente voar. Por mim, eu fazia um vídeo de uma hora todo dia. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Uma pena, né? Que as coisas... As coisas que o artista faz em vida poderiam ter mais vendas, né? Poderiam... O artista sobreviver mais. Mas é aquilo, né? Gosto é gosto. E a gente não pode agradar gregos... Gregos e troianos ao mesmo tempo. Né? Nem... Nem um, nem outro. Então a gente vai sobrevivendo com o que a gente tem, com o que a gente pode. E a gente vai vivendo a nossa realidade. Mas isso aí é mais uma história aí do Vincent, tá? Vou deixar o link na descrição aí pra vocês verem. Muito obrigado pra quem assistiu até agora. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, compartilhe o vídeo e não perca minhas lives. Segunda, quarta e sexta, a partir das 15 horas, mais ou menos, eu tô fazendo um live. Beleza? Valeu, galera. Fui. Arte é vida, hein? Tchau. Obrigado.